Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Hillbilly, o terceiro melhor killer do jogo, ele só fica atrás da Nurse e da Spirit, tá bom? Esse killer, mano, eu jogava com ele desde 2016, tá bom? Ele era meu main lá em 2016, que só existiam 4 killers, né, véi? Só 3, aí depois via a Nurse, mas antes de via a Nurse eu jogava com ele já, antes da Nurse existia, eu jogava com ele. E eu fazia uma build bem específica e uma estratégia bem específica com ele, e é nisso que eu vou fazer esse vídeo, uma homenagem a minha jogatina de 2016, tá bom? E jogando daquela forma que eu basicamente só derrubava os caras e eu não enganchava ninguém, tá ligado? Tipo, eu só derrubava e foi, deixava o cara lá no chão e ia derrubar os outros caras, tá ligado? E eu não sossegava enquanto não tinha os 4 no chão, tá ligado? É o Slug, né, a estratégia do Slug, eu não sabia nem o que eu tava falando da minha vida naquela época, eu só fazia porque pra mim dava certo, tá ligado? E era muito bom, velho, de verdade, mano. Aqui tá a print, a print, uma das prints, passar uma sprintzinha aí pra vocês, é, da minha jogatina lá de como o jogo era. Muito bom, né, velho, essa sprintzinha aí, o spray que era rosa, ficava ali do lado um do lado do outro. O cenário do jogo era mais aterrorizante, aquele jogo, naquela época o jogo dava mais medo, tá ligado? Era muito bom, de verdade, velho. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha que eu falei pra vocês, que era uma buildzinha bem específica que eu usava naquela época, tá bom? A buildzinha é bem bosta, na verdade, é porque não tinha tanto prick naquela época, pra falar a verdade. E eu montava essa build e ela funcionava bem pra mim, eu quase não perdi naquela época, era muito bom, de verdade, mano. Essa build consiste no Deerstalker, que quando eu deixo o cara no chão, e quando eu chego a 36 metros dele, eu consigo ver a aura dele no chão, tá ligado? Mas se eu não tiver, se eu tiver a mais de 36 metros, eu não vou conseguir ver ele. Eu acho que, eu não tenho certeza da minha afirmação agora, mas eu acho que em 2016, era infinito, tu podia ver ele de qualquer distância, eu não lembro ao certo. Mas, era muito bom, tá ligado? E continua sendo muito bom, porque, pra certeza que eu tava usando, né, que ia deixar os caras no chão, era importante eu saber, porque eu deixava o cara no chão, já ia correr atrás dos outros, então, depois que eu ia enganchar geral, eu tinha que saber onde o cara tá, tá ligado? E naquela época também não existia unbreakable, então era só deixar no chão e... Oh, disse, mano. Aqui eu vou com o Spice from the Shadows, que é um perk que eu nunca usei aqui no canal, ele é bem bosta, é o seguinte esse perk. Quando o cara passa pelo corvo, o corvo dá uma voadinha assim, né, e notifica na minha tela, tá ligado? E o perk tem um condado de 5 segundos, então, né, quando ativa esse bagulho do corvo aí, o perk pra funcionar de novo, demora uns 5 segundos. E, mas caso eu tiver a só 36 metros do cara, tá ligado? E aí eu consigo ver exatamente a notificação e por onde o cara passou, tá ligado? Tipo, esse perk aqui é uma bosta, porque tu pode olhar pro corvo, e se o corvo voar, quer dizer que tem gente ali, Então não tem porquê dar notificação nenhuma, tá ligado? Porque se tu tiver longe, o cara já vai estar na cara do campolho, tá ligado? Então não tem porquê você usar esse perk, ele é bem bostinho, mas na época eu achava legal, eu usava bastante, funcionava bem melhor pra mim. E era muito bom naquela época, vamos ver como é que você sai desse perk nesse vídeo aqui, mano. Aqui eu vou com o Iron Grasp, que é o seguinte, esse perkzinho aqui o cara faz o wiggle muito mais lento, tá ligado? Fica muito mais lento fazendo o wiggle, e eu consigo levar ele pra ganchos mais longe, caso eu queira, porque eu gostava muito de levar pro basement. Tá aí uma fotinho, tá aí uma fotinho de eu enganchar os 4 no basement, eu adorava levar pro basement, cara. Então sempre que eu derrubava, eu procurava derrubar perto do basement pra conseguir enganchar ele lá depois que eu derrubava geral, tá ligado? E eu gostava muito de derrubar no basement, de verdade, era muito bom, mano. E aqui eu vou com o Hex, no one escapes death, que é o seguinte, esse perk, mano. Quando o quinto gerador é ligado, quando as portas são energizadas, o meu totem liga, algum totem no mapa liga, tá ligado? E aí eu derrubo num hit só e ainda fico 4% mais rápido, tá ligado? É, esse perk no Billy é meio contraditório, porque o poder dele em si já é derrubar numa só. Óbvio que é mais difícil você dar uma serra do que dar uma porrada. Mas não vale a pena você gastar um slot por esse perk, sendo que você tem a sua serra. E se você não for um Billy iniciante ou ruim mesmo, você não vai ficar errando a serra, tá ligado? Então, você não precisa desse perk pra ele. Mas naquela época eu usava, porque esse perk era ridiculamente foda. Porque, tipo assim, ele não era um totem, não existia totem na época que eu jogava lá. Então, tipo, esse perk não era um totem, então ele ficava ativo pra sempre, tá ligado? Eu ativava, ligava o quinto gerador e GG. Porque, como eu usava aquela estratégia, eu acabava me ferrando as vezes, né? Porque, tipo, né? Aquela estratégia era bem arriscada. Mas, quando não dava certo, eu não tinha essa carta na manga aí, que eu saia derrubando. E ela não ligava nem pra serra. Só saia derrubando os caras no hit e fode-se, tá ligado? E era muito forte. Depois o perk até trocou pra 3 minutos. Ele ficava 3 minutos ativo só. Aí depois eles foram e botaram como totem, que é a forma mais justa, tá ligado? E caso o cara ache o totem, o feitiço acaba, tá ligado? Mas se eu não acharem, eu posso vencer a partida só por causa desse perk. Mas ele é bom em outros healers, né? Não no hillbilly especificamente. Aqui eu vou com o carburador Tuningai, que ele diminui o charge timer da serra, o tempo, pra poder carregar mais rápido a serra. Ele diminui o cooldown depois que eu dou a serrada no ar ou a serrada de alguém. Eu volto mais rápido, posso pegar o cara do chão mais rápido. Serrar outra pessoa mais rápido. Caso eu bata de cara em algum lugar, eu consigo voltar mais rápido. E também diminui um pouquinho o barulho da serra. Então o cara começa a ouvir o barulho um pouquinho quando eu tô um pouquinho mais perto dele com esse addon. Então esse addon é incrível. Melhor addon pro ability, de verdade, mano. E aqui eu vou com o doing grave pra combate, tá bom? Que basicamente, quando eu tô correndo com a serra, eu fico super rápido. Só que o meu tempo de carregamento, ele fica um pouquinho menor. Mas como eu tô usando o carburador, ele meio que anula um pouquinho esse tempo. Tá ligado? E aí eu consigo carregar a serra muito rápido. E quando eu ligo ela, eu corro muito rápido. Então é a melhor combinação de addon. Eu já até fiz um vídeo com esses addons no canal aí. E foi muito bom, de verdade, esse vídeo. O nome do vídeo é O Poder do Cracker de Billy. Que eu usei exatamente essa combinação. Que pra mim é a melhor combinação. Que dá pra dar curva, dá pra surpreender o cara. E é muito boa, de verdade, mano. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, mano. Eu tô me insistindo muito em 2016 aqui. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, saudade, mano. Caralho, velho. A gente vai ver o Corvo... Meu Deus, o cara já tá aqui. O Corvo notificar quando alguém passa, mano. Isso é incrível, velho. Meu, o cara já atacou. O cara é uma lenda, velho. Obviamente jogando diferente agora, né? Vai jogar igual 2016 também, porque não tem como, né? Ah, caralho. Eu não sabia que tinha um girador aqui, velho. Tá, talvez eu tô jogando igual 2016. Depois disso aqui, eu acho que tá igual, velho. Acho que tá... Acho que tá... Ah, não tá igual não, mas... É, não tá mais igual não. Deixa quieto o que eu falei. Deixa quieto, velho. It's life, mano. Ok. Vou meter ela aqui, velho. Eu lá e não enganchava, velho. É estranho não enganchar, velho. Acho que é bem estranho, mano. Sei lá, velho. Tipo, eu não ganho a ponta nenhum, tá ligado? Eu não tenho paciência pra não enganchar... Ops, ops. É que eu tô imitando 2016. Eu não tô entendendo, velho. Eu tô... Eu tô me inspirando naquela época, né? Que eu já ia bater de cara em tudo na vida. E eu vou voltar lá então, porque não tem ninguém que é girador. O cara desapareceu. Então vamos voltar aqui, né, velho. E, miguinha, você que eu quero. É obsessão? Tanto faz. Eu não tô com o CV The Best mesmo. Ops. Não era pra ter carregado, mas ok. Tanto faz também aqui, ó. Aqui ela vai esfriar. Tá. Ela virou, pode querer. E eu virei muito mais. Tipo, eu virei junto com ela, só que eu virei mais do que ela. Aí eu me ferrei. Ok. Aqui foi GG, mano. Perfect, mano. Aqui meu DP é alto. Qualquer viradinha que eu dou, o cara já vai embora. Então tem que tomar muito cuidado com isso, velho. Eu posso tentar... Depois deixar o geral no chão, tá? Seria engraçado, velho, tentar ganhar assim. Eu posso tentar fazer, vai. Vamos começar por ela, então. Vamos começar por ela, velho. Deixar todo mundo no chão e só enganchar depois que o 4 estiver no chão. Só... Ops. Aham. Ops. Tudo bom? Achei que eu tinha visto o rastro ali. Ninguém ali não, beleza. Ninguém aqui também. Será que eles estão pra lá, mano? Lá pro gancho? Não faço ideia, velho. Senão eu teria um salvo agora, né? Perem pra lá, vamos salvar por agora. Vou dar uma voltada, mano. Vou dar uma voltadinha, cara. Acho que eles podem estar lá sim, velho. Não é possível que eu não esteja junto, tá ligado? Onde é que eles vão estar mais? Ah, naquele gerador lá que acabou agora. Não esperava. Ok, tem alguém aqui. Ou tinha? Não, tem que ter alguém aqui, velho. Ah, o cara tava aqui mesmo. O que é que eu tô aqui, velho? Ok, agora vamos ver se eles vão... É, vamos relar, beleza. Ok, foi a primeira puxão. Nice. Fica no chão, migue agora. Vou atrás da outra. Vou derrubar ela também e tentar achar o cara que salvou elas. Nossa, foi quase isso, mano. Não vai tentar adivinhar não, amiguinha? Ué? Tentou, mas tentou errado. Tentou, mas tentou errado. Beleza. Deixa ela ali no chão. Então, vou voltar nessa mina aqui. Ela pode estar sendo relada. É, já foi relada mesmo. O foda é que ela vai ficar aqui, né, velho? Já tá vendo se a gente pegar ela aqui na curva. Perfeito. Nice, velho. Agora vamos correr pra cá, que a menina correu pra cá, não foi? É, correu. Tô jogando o raio dela aqui, ó. Ela foi lá relar outra. Hello? Ah, ela vai conseguir pular. Que triste, velho. Pra correr retão, vai. Então eu vou correr pra cá, que ela vai dar de cara comigo, é. What the fuck? Ela se relou com o instahill, mano. Meu Deus, eu tava com o instahill aí. O instahill demora 16 segundos, se não me engano. 16 ou 8, agora eu não lembro. Eu acho que são 8. Pra se relar, velho. Aí ela se relou sozinha do nada. Tá. A outra já foi levantada. Já foi levantada e relada. A outra foi aqui. Foi muito rápido isso, velho. Tá pra cá, né? Tá. Nossa. Eu vi a torneira, achei que era alguém. Ah, ela foi relada aqui, ó. Esqueci, não era pra cá que ela tava aqui. Vai ter alguém aqui, então. Ouvi, 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 ouvi. Ah, se eu te ouvi, amiguinha. Ah, não vai dar pra acertar ela, acho. Vai, ou se vai. E eu já vi a mina aqui, agachadinha. Beleza. Meu Deus do céu, eu jogava assim. De verdade, eu jogava assim, mano. Se eu vi alguém que não tava caído, eu ia atrás da pessoa correndo pra matar, velho. Eu não fazia outra coisa. Só que eu dava M1 mesmo. Tava nem aí pra nada. Agora eu vou botar a comparação dos sprints aí, vai. Comparação, velho. Comparação. Tomara que eu tenha conseguido botar, velho. Ai, cara. É muito bom, mano. Eu fazia isso direto. Eu só saia derrubando geral e só enganchava todo mundo depois de geral estar no chão, velho. É legal jogar assim, só que, sei lá, é bem tryhard, velho. Ai, cara. E tu não faz tanto ponto. É por isso que eu usava desstalker. Faz sentido. Porque do corvo inútil. Perk do Egon inútil. Perk do Noedge inútil. Eu só usava perk inútil, velho. No, tipo... Pro forma que eu jogava, era inútil, velho. Tirou só o desstalker que era útil. O resto... Na real, era legal porque eu gostava de levar pro basemus, cara. Então, era um grasp interessante, velho. Até que não era tão lindo. Mas, no caso aqui, foi, né? Mas, na época, não era tanto. O do corvo também era melhor. E o Noedge era incrível. Porque o Noedge, antigamente, tu... Tu não tinha cooldown, não era totem. Tá ligado? Aí, tu pegava... Ligava o último girador e pronto. Acabou. Eu, geralmente, devia tomar muitos giradores por causa disso. Porque eu não enganchava ninguém e eu não matava ninguém, consequentemente, né? Porque eu só queria matar depois de... De bagulhar os caras tudo. Ah, mentira. O cara fugiu. Ah, foi por aqui do corvo. Olha isso, velho. A mina é uma lenda, velho. A mina é uma lenda, velho. Essa mina é uma lenda, velho. Ai, caralho. Ok, vamos ver se os caras vão me xingar. Provavelmente vão xingar, né? Porque, pelo visto, deve ser proibido deixar no chão, né? Aí os caras vão me xingar. Ah, você me derrubou. Tá, mas é que eu sou o killer, né? Não, mas é porque você deixou no chão pra matar os outros. Você queria matar todo mundo. É, então, no caso, eu sou o killer, né? E o meu objetivo é matar todo mundo. Não, mas é porque você jogou sério, treta. Desculpa por jogar do meu jeito. Aham, né? Indiretas. É a vida. Não, não foi indireta pra ninguém, mas eu quis dizer, tipo... Né? Indireta pra sociedade e idade mais delística que reclama desse bagulho inútil. Esse bagulho ridículo. Que o cara não pode jogar da forma que ele quer. Mas é a vida. A vida é a tendência, né, velho? Ai, ai. Vixe, velho. Ok, bora lá. Bora lá, mano. Até que eu não tô sentindo tanta falta do Shadowborn, velho. Tipo, eu achei que eu ia sentir muita falta, igual quando eu tiro da Noice, por exemplo. Até que eu não tô sentindo tanta falta, não. Tipo, a última partida eu nem reparei. Eu nem lembrava que eu tava sem Shadowborn, velho. Cara, isso foi tão perfeito que eu não sei nem dizer pra vocês o quão perfeito isso foi, velho. Alô, amiguinha. Geral no chão. Eu adoro no chão, velho. Mas que que é isso? Mas que que é isso, velho? Ó, eu não posso pegar, velho. Eu tenho que jogar igual eu jogava também, velho. Olha, pra entrar no personagem aqui, né, mano. Enganchar só quando tiver os quatro no chão, mano. Só quando tiver os quatro, velho. Perfeito harddown, hein, mano. Enganchando aqui seria easy, easy de vencer, velho. Pode ser até que eu vença, tipo, muito rápido porque eu deixei ele no chão, tá ligado, né? Pode ser que não também. Ok. Procurar no girador, hein, velho. Não sei se eles... É, eles vão... É, eles se rilaram lá. Ó, o cara virou obsessão. Entendi. O bicho virou obsessão, então. Eu não sabia disso, velho. Assim que ele usa o For The People, ele vira obsessão. Ok, já relamina ali, ok. Fica aí no chão, então, amiguinha. Fica aí no chão. O desafio é esse. Não é tão fácil você conseguir matar todo mundo sem enganchar, velho. É muito difícil, velho. Se eu conseguir fazer isso. Oi? Ai, meu Deus do céu. Ninguém merece, né, velho? Mas ninguém merece. Deixa ela no chão, então. Será que eles estão pra lá, velho? Eu acho que eles vão estar tudo pra lá, na moral, velho. Tudo rilando os caras lá, velho. Todo mundo em volta dali, né, mano? Foi ela que rilou provavelmente. Deve ter sido ela, velho. Provavelmente. Vamos ver aqui. Tá, ninguém aqui. Cadê esses caras, mano? É diferente jogar assim. Eu odeio jogar assim, só que, sei lá. É diferente, filho, tá ligado? Ó, atende aqui. Hello, amiguinha. Ah, foi ela que usou o For the People, então. Pode crer, velho. Vamos relaminar ali agora. Oh, yeah. Oi, amiguinha. Tudo bom? Tudo bom? Agora vamos atrás da outra. Vem cá, vem cá, amiguinha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou ficar aqui? Porque aqui não tem como ela desviar, tá vendo? E agora cadê a outra, velho? Cadê a outra? Cadê você, amiguinha? Ela foi... Ela deve ter vindo pra cá, talvez. Ela vem mesmo. Cadê ela? Caralho, velho. Quer dizer, carumbas. Cadê? Pera. Aqui. Ha! Tudo bom, amiguinha? Tudo bom? Como é que vai a família? Tudo... É isso, é isso que eu fazia lá, mas eu lembro, velho. Eu nunca enganchava, só quando tavam os quatro caídos, deitados, murrados no chão, velho. E não existiu Unbreakable, né? Então, eu não tinha preocupação nenhuma com Unbreakable. Mas aqui, eu tô dando a sorte de ninguém ter Unbreakable, né? Caralho, velho. Que bagulho forte. Bagulho très hard, né? Tu jogar assim, tipo, é muito fácil, velho. Muito fácil que eu digo assim, tipo, se tu conseguir achar geral, ainda mais com um Billy, assim. E aí, velho. Tu não tem trabalho nenhum na partida, mano. Esse cara não vai ter um desvejador, que vai estar todo mundo rilando um aos outros. Olha a otaríssima. Ela tá... Tá indo pra lá pra não enganchar, mas ele tem um gancho. Vou até levar o cara pra ali, mas se eu levo ele pra ali, eu não ia conseguir enganchar o lugar. Nenhum, velho. Olha, safadinha, mano. Safadinha, velho. Primeira enganchada de todo mundo, velho. Olha isso, mano. Fazia tempo que eu não fazia isso. Sei lá, velho. Já tem anos que eu não... Não derrubo ninguém assim, tipo... Matando geral na primeira enganchada, tá ligado? É muito raro isso acontecer. Ninguém joga assim, tá ligado, velho? Ai, cara. É muito bom, mano. Muito bom. Gigi, miguinha. Gigi. Ok, bora lá. Mesmo o mapinha, velho. Queria muito que tivesse caído o Rotten Fuse, mas é a vida, né, mano? A vida tem dessas, né, velho? Ok, você é o mesmo que eu quero, miguinha? Você é o mesmo que eu quero? Tá com a minha obsessão, né, velho? Ok, mandou bem essa aqui. Dá a volta por aqui? Que talvez eu... É, mas eu acho que não consigo, não. Vou ligar a serra. Ela teve que tacar. Ela ia morrer aqui, tá ligado? E o cara tá ali em cima, fazendo vários renada, pode crer. Só que ele já vai ser mais... Ó. Ó o cubo aqui, ó. Agora eu sei que tem gente aqui. Eu sou o rio Billy. Ok, vai. Vamos pular aqui, velho. Pena que eu tô sem o bambu, né? O bambu faz uma falta do caralho, velho. Ok, ó. Ela viu que eu vim pra cá? Não, ela vai pular pra lá agora, né? Tá, tem um cara ali opando o bagulho do cubo, velho. Onde ele tá, vai? Pô. Tá denunciando se ele tá, velho. Por que opina, velho? Eu sei onde o cara tá sempre. Ok, ele foi aqui porque ele sabia que... Ele vai ter que tacar. Ah, não tacou, não? Nossa, eu esbarrei nele, mas não pegou a serra nele. WTF? Ok. Nossa, não pegou, velho. Que triste, velho. Caralho, não acredito. Ficou muito quase isso, velho. Ok, velho. Ele arriscou muito de não ter tacado aquela palestra, na moral, velho. Vou ligar aqui, ó. Que eu obrigo ele a fazer merdinha. Ok, tá vendo? Agora ele vai dar a volta por aqui. É que eu consigo pegar ele. Vê, vem, amiguinho. Ah, não consigo, não. É. Não consigo, não. Eu esqueci que eu tô só com um carburador só, velho. Que triste, mano. Mas ok, vai. Vamos correr atrás dele aqui. Vem, 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 vem. Nossa senhora. Tá, aqui tem patch. Se ele não tacar, ele tá morto, velho. Deixa eu cair da volta, velho. Sabia. Eu não fiz a curva porque eu sabia que ele ia tentar desviar da curva, tá ligado? Eu não fiz porque eu sabia que ele ia tentar desviar, velho. Perfeito. Ok, tomamos o gerador aqui. Ih, eu esqueci de deixar ele no chão, né? Que tristeza, mano. Eu esqueci completamente, velho. Ok, a mina tá aqui. Tá, vamos enganchar ele. Não tem problema, velho. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Ok, ela pulou aqui. É, o bambuza aqui eu mataria ela brincando, velho. Ok, pular pra cá de volta, velho. Vamos ver o que ela vai fazer. Nossa, foi perfeito o que eu fiz agora, velho. Ela vai pela janela ali, pode crer. Esse looping aqui tá bem forte, velho. Uma two wall junto com uma jungle gym, velho. Ok. Hum, quase que... Ó, abertamos ela aqui praticamente. A B. Ela sabia que ela ia pra minha direção. Tá, agora sim, deixa no chão. Então vamos correr lá de volta porque senão eles vão acabar o gerador, velho. Com certeza eles vão acabar, velho. É, acabaram. Pode crer. Sabia que ele tá com caixinha, rushando o gerador pra caralho. Não tem como, velho. Ahn. É, ok. Ele conseguiu de novo, pode crer, velho. Hum. Ele vai pra cá agora? Vamos dar a volta por aqui, velho. Agora dá a volta por aqui. Beleza, aqui ele caiu. Fez o dead high, mas não vai conseguir chegar. Beleza, deixa ele no chão. Ó, essa aqui tá tensa, essa aqui tá tensa. Excelente player, velho. Só bora, mano. Só bora. Deixa ele no chão, vamos correr pra cá, velho. Só bora. Tem a minata ali com o objeto de sessão, velho. Vamos correr até no gerador. Foi mais um gerador já, meu Deus do céu, velho. Ok. Ela pulou ali, pode crer. Agora pulou aqui de volta, beleza? Um bambuza aqui resolveria, mas é a vida. Achei muito que ela ia pular, velho. Que triste. Ela foi pra parte. Ela foi uma jogada mais inteligente, ó, o que ela fez agora. Mas se ela ficar aqui, ela tá morta, velho. Ok. Agora vai voltar pra cá, né? Pode crer. Tô pra cá. Vou dar a volta por aqui. Mawke. Aqui, ó. Dá a volta por lá. Mandou bem. Pular aqui. Aqui foi mais um gerador. Meu Deus do céu, velho. A gente ganha essa aqui, a gente é um derro do game, mano. Eu vou quebrar aqui e vou correr lá no gerador. Porque essa aqui tá apertadíssima. Meu Deus do céu, velho. Ah, mas se bem que... É, se bem que ela fez caquinha agora. Vou deixar ela no chão. Vou deixar ela bem aqui, ó. E vou correr no gerador, mano. Porque ela deve estar rustando provavelmente, né, velho? Então vamos correr pra lá, mano. Ok, beleza. Mais um no chão. Perfeito. Nice, mano, velho. Agora eu vou correr no gerador aqui, porque ele pode estar pra cá. Tá mesmo? Deixa eu ver. Ah, ok. Você é o meu que eu quero, amiguinha? É você, meu que eu quero, amiguinha. Vem cá. Será que ela vai correr pra cá ou vai correr? Ela vai correr reto pra esquerda. Ela vai subir aqui? Não faz sentido. Ah, essa parede aqui não deixa eu passar, né, velho? Eu teria pego ela, velho. Que triste, mano. Que tristeza, velho. Eu teria muito pego ela, mano. Aqui, ela correu pra cá, né? Pode crer. Ela subiu de volta. É que ela tá morta. Beleza. Deixa ela no chão. Vamos correr lá de volta agora. Já rilaram ali, ó. Agora vamos correr, porque eles vão rir o gerador aqui provavelmente, né? Então vamos voltar aqui diretão, velho. Nossa, se eu tivesse continuado, hein? Agora ele tacou, pode crer. Vou dar volta por aqui. E agora eu vou... Ih, quebra essa pagola aqui, beleza? Agora corre pra cá, mano. Aqui ele tá encurraladão, velho. Encurraladaço aqui. Já quebrou a palha também. E aqui ele tá morto. Beleza. Perfeito, amiguinho. Agora vamos correr lá no gerador, deixar ele no chão, velho. Caralho, isso aqui, ó. Só emoção, velho. Só emoção. Aqui, ativaram o corvo aqui. Então tem gente aqui, ó. Isso é mesmo que eu quero, amiguinha. Isso é mesmo que eu quero. Aqui eu consigo o M1 nela. Ah, ok. O Dead Hard. Bom Dead Hard. A palha não tá aqui, então ela caiu. Beleza. Já relaram o cara lá, meu Deus do céu, velho. Só bora, só bora, só bora, mano. Só bora, velho. Ok, foi pro gerador, pode crer. Aqui eu pego ele. Perfeita a curva, perfeita a curva. Encaixadíssima, velho. Só bora, agora... Ah, tem mais gente aqui. Nossa, quase que eu pego ela, hein. Mas que ela não foi pra parte, então ela vai cair, velho. Beleza, amiguinha. Agora eles já se relaram lá, pode crer. Vamos tentar correr lá, porque eles vão tentar salvar esse cara aqui, talvez. Eu não tenho ideia, mano. Eu sei que provavelmente eles vão estar pra cá. É, eu vou ser obrigado a enganchar, velho. Eu vou ser obrigado a enganchar. Não tem como. Não tem como vencer assim. Provavelmente, é, eu vou ter que enganchar. Não vai ter jeito. Ok. Vamos pegar ele aqui. Vamos botar ele aqui, beleza. Pra ver se será que eles vão acabar aquele gerador. Tem um cara aqui que eu sei, velho. Será que ele vai acabar? Já relou outra mina ali, ó. Tem um cara aqui em cima. Vamos ver se ele tá aqui em cima ainda. Tá, não. Ok, o cara tá ali. Ok, bati de cara, é. A gente tá sovelha agora. Não vai conseguir, beleza. Aqui a gente pega ela, mano. Vamos enganchar ela. Tem enganchão. Mexe aí. Pra cá. Ah, e o basement tá aqui, ó. Vou meter ela no basement, então, velho. Perfeito. Mete ela no basement, mano. Caralho, velho. Que partida é essa? Tá, o cara acabou. Eu tenho um noed, velho. Eu tenho um noed. Pera aí. Calma aí que eu tenho um noed. Confia no noed, mano. É por isso que eu tomava gerador. É bem óbvio, velho. E aí, miguinha. Noed vai fazer o que agora? Noedão no Billy, velho. Beleza. Toma essa bagulhinha ali. Toma essa bagulhinha aí, minha amiga. Será que ela vai descer no basement agora? Não sei. Pena que tá gerando machucado. Noed não foi tão... Ok, salvou. Beleza. É, outra abriu o portão. Ela fugiu sozinha do bagulho. WTF? Ah. Pera. Ah, ela abriu aquele portão lá, velho. Não faz sentido o que ela fez. Cadê ela? Ela abriu o sol correndo pra cá, talvez? Não faço ideia. Cadê ela, velho? Será que ela tá no portão? Ah, não tá no portão. Vou voltar aqui então, velho. A Nia fugiu lá sozinha, mano. Que triste, velho, que ela fugiu sozinha. Achei que tinha alguém lá. Pegar ele, vou meter ele aqui no basement então, velho. Vamos ver o que a outra mina vai fazer, velho. Não faço ideia. Ah, esse cara aqui já morreu. Será que ela vai vir relaxar aqui, talvez? Ela tá vindo pra cá, ó. Então pode ser que... Olha, outra ali. Será que eu consigo chegar? Não, não chega, não. Nossa, foi muito quase. Caralho, velho. Que partida foi essa? Eu tinha certeza que eu ia perder, velho. Eu tinha certeza que eu ia perder, mano. Alô, amiguinha, tudo bom? Vou até derrubar. Toma com o Noé. Vamos fazer juízo ao Noé, mano. Acho que ela vai me chegar. Você tá com o Noé de no bíblio, mano? Você é mongol, velho. Talvez eu seja um pouquinho mongol, mano. A vida tem dessa. É, vida. Era a minha busca usada, mano. Eu era mongolzinho, velho. Pô, respeito o mongolzinho, mano. Caralho, velho. A menina chan-breakable ainda, velho. Wtf. Cadê o outro cara, velho? Pra lá eu sei que ele não tá. Senão eu estaria vendo ele no chão. Ele tá ali, ó. Cara, mano. Que partida tensa. Meu Deus do céu. Muito bom. Você viu que essa tática contra bons players, assim, tipo, os caras que jogam super bem mesmo. Talvez até mais WF. É bem difícil de conseguir reverter. Mas a gente jogou perfeitamente bem. No início só não tava dando mesmo. Por causa do bambu. Se tivesse com o bambu, teria derrubado os caras muito rápido daquele início. Mas como não tem como ter bambu, né? Foi perfeita essa partida na moral, velho. Perfeita não porque fugiu a mina ali, né? Triste vida. Então tá aí, gente. Três partidinhas com o Billy com essa tática aí suicida, né, velho? Essa tática suicida. Que elas vão entender lá. Saca o moed no Billy, velho. Me explica essa porra. Eu vou explicar. Que eu usava em 2016. Junto com a mesma tática. E aí saiu essa bosta. Ai, cara. É muito bom, velho. É que eu usava essa tática. É só deixar geral no chão, tá ligado? Tática suicida praticamente. Não sei como deu certo. Muito bom, velho. Foi perfeita essa partida. Foi muito bom. De verdade, mano. É que esse Wild Potato, ele é meu amigo, então. Ele falou. Mano, que o Souza não joga assim? Que ele tá jogando assim, tá ligado? Então tá aí, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeo bem diferentão assim, velho. Na moral, foi muito divertido gravar. De verdade. E trouxe três partinhas muito boas pra você. De verdade, mano. Espero realmente que vocês tenham gostado. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho